Nós usamos o celular para falar com os amigos, familiares, pedir comida, ver séries, tirar fotos. E que tal usar o celular para fazer tudo o que faria em uma agência do Santander, quando e onde você mais precisa? Hoje, aqui no Santander Resolve, vou te mostrar como fazer isso com o app Santander. Logo que você acessa o app na tela principal, tem o seu saldo. E aqui você pode escolher se ele aparece ou se fica oculto clicando na setinha. Logo abaixo tem o seu extrato. E aqui tem de maneira detalhada todas as entradas e saídas que aconteceram na sua conta. Depois disso, tem vários atalhos que te ajudam com as opções mais procuradas, como pagar suas contas, fazer transferências e fazer uma recarga para o seu celular. Aqui temos duas funções que vão te ajudar muito. Uma é em atendimento, onde você encontra vários assuntos para tirar suas dúvidas e tem ainda a opção de falar com a gente, a assistente virtual do Santander. Você também consegue acessar todo o conteúdo do Santander Resolve, um canal de vídeos e tutoriais com explicações e passo a passo para o universo do banco ficar mais fácil. A outra função é o DDA, onde você pode receber seus boletos de maneira eletrônica e pagar em poucos cliques, sem nem precisar digitar o código de barras. Um pouco mais para baixo, aparece todos os seus cartões e se algum estiver bloqueado, é só fazer o desbloqueio aqui mesmo, preenchendo as informações e depois clicando em desbloquear. Também é possível pagar, parcelar e visualizar a sua fatura por aqui. Depois você tem todas as informações sobre empréstimos, onde dá para consultar seu limite pré-aprovado, simular e contratar. Além disso, um pouco mais para baixo, você também pode consultar seus investimentos, realizar aplicações e resgates. Já no menu, é muito importante você acompanhar sua saúde financeira pelo Santander On. Aqui você acompanha sua situação financeira, seus gastos, consegue ver seus compromissos financeiros, atualizar a sua renda e ajustar seus limites. Aqui no menu, você também encontra mais opções, como seguros, consórcio, o Dindim do Milhão e o Shopping Santander, onde você terá as melhores ofertas e benefícios. É isso, o que podemos fazer para atender você melhor hoje.